Não entendi, Vi. Depois a minha mãe vai mandar as fotos das lições. Tá bom. À noite, eu vi que você deu dez do meu projeto, né? Sim. Fala, galera. Pronto, pessoal. Acho que já entrou todo mundo. E a dona Juliane tá aqui? Quem? A dona Juliane. Ela veio ver o que vocês estão aprontando. Agora lascou. Agora lascou. É isso aí. Oi, boa tarde. Tudo bem? Aí tá vendo? Boa tarde. É isso mesmo. Eu vim curiar pra ver se tava tudo bem por aí. Tá vendo, gente? Vocês estão se comportando, fazendo a aula bonitinho, entrando no horário certo. Sim. Sim. É horrível. É a Pro que entrou no horário errado. É, hoje a gente tem o horário... Três minutinhos. Eu tava corrigindo as lições e me perdi o horário. Foi três minutos. Olha só. Tá vendo? A velha, ainda tô pegando no meu pé ainda. Ai, tá vendo? O que aconteceu? Que você entrou atrasada. Gente, eu tava corrigindo as lições. Esqueci. É, eu entrou atrasada. Pessoal, a Beatriz tá aí, né, Bia? Sim. Ah, então eu fui ver. Deixa eu ver o que tava acontecendo, porque a mãe tava preocupada que eu não tava conseguindo entrar. Então foi por isso mesmo. Você entrou um pouquinho mais tarde, né? Foi por isso mesmo. Então tá bom, então. Então tá. Beleza. Boa aula, galerinha. Obrigada, dona... Obrigada, dona Miriam. Beijo, tchau. 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 Eu adorei a aula. Professora. Não, não aconteceu nada. A dona Juliane veio ver o que que tava acontecendo, porque a Pro entrou um pouquinho atrasada, né? Eu tava corrigindo as lições que vocês mandam por e-mail e acabei me perdendo no tempo, tá? Foi só três... Acabou, você tá pegando no horário. Foi só três minutinhos. Três, quatro minutinhos no máximo. Quando eu vi, eu já... Demorou. Tem três, tá? Demorou muito, Pro. Oi? Demorou muito. Eu tava... Agora eu fiquei dançando. Olha, muitas vezes vocês demoram muito pra entrar. Tem gente que entra bem atrasada. Pro também pode acontecer. Não, eu tava fazendo correções. É, igual eu. Igual eu, Pro. Tô atrasada. A Mari também entrou uns minutinhos atrasados, né? Então, vamos lá, gente? Agora, nós vamos... Professora, o que que eu perdi? Reis, página 118. Página Pro. Página 118. Ok. Ela chama o Nick? Nick, tá cá. Prática textual é em português. Essa página, gente, ó. 118? Sim. Essa é... Olha o Rosinha, que é prática textual. Isso. O apagado de hoje... É pra frente? Não, de matemática é pra trás. Não, é em português. Então, fecha o livro e abre lá na página 118. Vai vendo as partes. Mais fácil que eu tomei. Eu tô cheio, Lili. Eu cheio, Lili. Prática textual. Vai no Rosinha, depois de português. Isso, Rosinha. Isso mesmo. Prática textual. Isso, aí mesmo. Aí mesmo, Valentim. Coloca a data de hoje, dia 24 de fevereiro. Achou, Adi? Não. Mas que dia, mãe? Valentina, eu não escutei o que você falou. Se você falou... Mãe. Não. Acabou. Achou? Achou uma velha. Pronto, pessoal. Encontraram? Sim, professora Tânia. Então, vamos lá. Vocês podem ver que aqui embaixo... Vamos prestar atenção. Ei! Fecha o som e presta atenção. Agora não é hora de ficar dançando e brincando, né? Ah, tá bom, Valentina. Dá uns parabéns pra ela. Tá chegando. Ó. Aqui embaixo temos uma tirinha. Certo? O que tá falando aqui é sobre que, quando a gente faz, ou a gente lê, primeiro, né? A gente vê tirinhas, histórias em quadrinhos. Tem muitas coisas que, quando a gente vê, a gente sabe o que significa, tá? Igual nessa tirinha, tá? Tá falando... Vamos... Presta atenção na tirinha. Vamos ver lá o primeiro quadrinho. Tem um menininho, né? É do Armandinho, tá? O nome dessa tirinha é do Armandinho. É um menininho que, pelo que a gente entende, ele tá onde? Na praia, né? Aí, ele tá andando na areia e ele fala assim, uma água-viva. Ele viu uma água-viva lá na areia. Aí, ele, com uma varetinha, né? Ele fala assim, parece mais uma água-morta. E cutuca a água-viva. E o que que acontece? A água-viva pula, não é isso? Vocês viram que embaixo dela, quando ela está pulando, tem uma palavrinha, né? Point. Não é verdade? Point. Sim. Que quer dizer quando alguém pula, né? E embaixo dela também, tem uns movimentos, tem umas linhas, tá? Que essas linhas demonstram, são chamadas de linhas do movimento, que demonstram que alguma coisa, ou até se fosse uma pessoa, está pulando, tá? É isso que tá mostrando. E alguém grita. Quem vocês acham que grita ali? Ah! A água-viva? Ou a água-viva? Gente, ó. A água-viva queima, não queima? Alguém já fez? A água-viva atingiu alguém. A água-viva atingiu alguém. Parece que sim, né? Ela pulou e deve ter atingido alguém. Essa pessoa gritou, porque deve ter queimado, né? É. O Armandinho fala, viva ou morta, ela sabe se defender. Porque ele achou que parecia mais uma água-morte do que uma água-viva. Porque ela estava lá, com o cegadona no canto dela, né? Mas ele cutucou ela. Aqui, o que tá querendo mostrar, gente, é que nos quadrinhos, tanto tem palavras, como tem algumas linhas, que demonstram coisas que não precisam ser escritas, que a gente entende, tá? Vamos virar o livro, pra continuar? Ó. Eu presto nem o... Tem mais uma tirinha do Armandinho, ó. No primeiro quadrinho, tá assim. Sapo, violeta é uma cor secundária. Ele falou pro Sapo, Sapo, violeta é uma cor secundária. No segundo quadrinho, ele fala, surge da combinação de pote de bolachas no Armandinho. E aí, no último quadrinho, ele fala assim, com a cadeira capenga da cozinha. E da barriguinha dele, sai várias estrelinhas. O que que isso quer dizer, essas estrelinhas? Ele tá com fome. Ele quis comer o fraco. É que ele tá com fome. Tá com fome. É. Ó, presta atenção. Olha o que ele fala no último quadrinho. Com a cadeira capenga da cozinha. É que ele, a barriga dele... Ah, roncou. Ah, a cadeira bateu na barriga dele. Ó. A barriga dele, roncou de fome. Não, não é de fome. É pra fazer o negócio da cadeira. Não é de fome. Ele fala... Ele, na barriga dele. Escuta um pouquinho. No primeiro quadrinho, ele fala que violeta é uma cor secundária. Violeta não é um roxo, gente? Pequeno. Não é um roxo? Sim. Quando a gente bate em algum lugar, que cor que fica a nossa pele? Roxa. Roxa. Ele bateu a barrigadeira na barrigadeira. Mas por que ele fala... Peraí. Por que ele fala que essa combinação da cor roxa é uma combinação de pote de bolachas no armário? A combinação é de pote de bolachas no armário com uma cadeira capenga da cozinha. O que seria uma cadeira capenga? Cadeira! É uma cadeira tão fácil. Ele vai pegar a pote de bolacha com a cadeira, que ele não alcançava a cadeira capenga na barriga dele. Não, a cadeira está capenga porque ou a perna da cadeira não estava firme, ou a cadeira está torta. O que ele foi fazer? Ele foi usar a cadeira, essa cadeira que não estava boa... Para pegar a bolacha... Para subir, para pegar a bolacha. E o que aconteceu? A cadeira não estava boa, caiu. Ele caiu e machucou a barriga. Ele bateu de barriga. A barriga. Por isso que ele fala que violeta é uma cor da combinação com pote de bolacha e uma cadeira capenga. Porque quando a gente cai e bate, a gente fica roxo. E ele ficou roxo. Então, ele falou que a combinação... Ficou roxo na barriga. A barriga dele. Deve ter batido a barriga e a barriguinha dele. Quer dizer, ele levanta a blusinha da pote de bolacha e aparece a barriginha roxa. Né? Eu só entendi porque tem um sapo na história. Eu também. Ele está conversando com o sapo, gente. A gente não conversa com o cachorro, com o gato, quando a gente tem? Ele está conversando com o sapo. Não. Não é. Qual o problema? Não. Que estranho. Que estranho. Não é. Ele gosta, não sabe, não vai fazer o quê? É estrangeiro. O professor Atanio? Boa. Ele é estrangeiro. É estrangeiro. Tá. Ó, vamos parar um pouco. Pronto, você consegue me ouvir? Consigo, tá. Quando ele faz assim Dá pra ver a barriga dele roxa Foi o que eu falei Ele levanta a blusa Ele levanta a blusa e mostra a barriguinha É que o desenho é pequeno Mas se vocês prestarem atenção Ele levanta a barriguinha dele e tá roxo Aí ele mostra pro saco Ele mostra pro saco Ele tá conversando pro saco O saco fica com os olhos Primeiro o saco dá feliz Depois ele fica assustado E o saco, de um jeito, não tá entendendo nada Tá só olhando pra ele O saco Vamos continuar Presta atenção O que a gente vê muito em quadrinhos E hoje a gente também usa muito Lá no WhatsApp Que tem as figurinhas Pra gente também enviar As figurinhas indicam Várias coisas a gente não precisa escrever A mesma coisa acontece Nas tirinhas Nas... Olha lá O Arthur está amando Né, Arthur? Ele colocou um coraçãozinho É só exemplo Tá dando risada Tá chorando de rir Olha lá Tá vendo? Ó, Pro O Lucas colocou É festa, né, Lucas? Ó, ó Festa O Pro assustado Ó, tem um monte de gente Ó, o joinha, né? O meu Calma Ele levantou a mão Olha só que legal Né? A mesma coisa Parou agora A mesma coisa, gente Acontece Nas histórias em quadrinhos Há muitos recursos desse Que é só a gente ver Que a gente entende O que está querendo dizer Aqui tem algumas coisas Ó Tem o coração Que indica amor Tem notas musicais Que indica que Ou alguém está cantando Ou se tem um rádio Ou alguma coisa Ou uma TV Tem notas musicais A gente entende o quê? Está tocando alguma música Quando aparece uma lâmpada Em cima da cabeça de alguém O que quer dizer? Ideia Pensamento A pessoa teve uma ideia É alguma coisa que você pensou Isso Pensou Teve uma ideia Vamos virar Continuando Professor Quem está pensando O Pro Um vídeo Dois Bia Fala um pouquinho Deixa eu escutar A Valentina Por favor Fala, Valentina Alguém dá uma ideia Desse Isso Isso Aí aparece aquela lâmpada É uma luz Porque quando a gente acende a lâmpada Aparece a luz Então é uma luz Que deu na cabeça da gente Então vamos lá Aqui Virando lá na 120 Nós vemos um outro quadrinho Com alguns Alguns desenhos E alguns sons Esses sons Gente Se chamam Onomatopeias Tá? Então Como faz O barulho da buzina? Bi 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 Não é? Se eu quiser representar O barulho da buzina Eu vou colocar Essa frase Bi Bi Essas palavras Certo? Do trem Do trem Também Tem vários Né? Amor Olha ali no quadrinho Gente Tem um galo Que fala Cocor Olha eu falando Cocor 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 É o som É o som do galo Cocor O cachorro O cachorro O cavalo O cavalo Deixa eu ver Que ele sabe O cavalo 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 Tá bom Tá bom Agora espera Esses sons Se chamam Onomatopeias Porque são os sons Que os animais fazem É chamado Onomatopeia Aqui no segundo quadrinho A gente vê Um balãozinho Escrito Ron O que que quer dizer Esse ron É Alguém ron Tá dormindo Alguém tá dormindo Tá roncando Tá roncando É Ou Pode ser também Quando alguém Está com fome É Entendi Quando alguém Está com fome Aí O galo No terceiro quadrinho Ele joga Joga alguma coisa Joga Parece 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 Para o dono dele Acordar Eu também Perdecer um pouquinho Quando o galo Canta O que que quer dizer Que o sol Está nas Para acordar Para as pessoas Acordar Vai raiar Vai raiar É A Para Presta atenção Lá nos quadrinhos Beatriz Ele canta O sol Está nascendo Lá no fundo Depois que ele Cantou Ele ainda Escuta Que alguém Está roncando E aí O que ele faz Ele cantou Não resolveu Ele jogou Um balde De água E aí O que que ele Jogou um balde De leite Oi Mariana Ele jogou Um balde De leite Para acordar Para acordar A pessoa Estava dormindo O que que aquele Balãozinho Que tem uma Caveirinha Um raio Umas coisas Querem dizer Vocês sabem Ele ficou Com raiva Ele está Chegando Ele está Chegando O que ele está Falando Não se pode Colocar Então faz Esses sinais Que quer dizer Que está Chegando E aí O galo Sai falando Assim Dedicação É tudo Para ter Despreto Na profissão Ou seja Ele se esforçou E a pessoa Ainda achou Rui com ele Né? Pois é É, né? Super ao contrário Ainda levou Um chefe Né? Vamos virar Um pouquinho Virando Página 121 Aqui, gente Nesse quadro Rosinha Tem várias Onomatopeias Vamos Vamos acompanhar Ó Ali está escrito Primeiro Atim Quer dizer o que? Espiro Espirro Aulau É o latido Latido Se a gente Vê em algum Quadrinho Bum Quer dizer Que teve Uma explosão Explosão Boar Quer dizer Que alguém Está chorando Chorro Coffee Coffee Tosse É tosse E aquele G E aquele G Aiva Aiva Mé Barulho Eu sou Ovelha Ó Está escrito Balido Balido É porque É o nome Que se dá Ao som Que é ovelha Tá bom? É Bacal É Minhado Bacado Mú Mú Murgido 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 Murgida Murgida Mordida O Oink É o grunhido Do corpo É como o corpo faz Murgido Pá Que grande Pá Pão de Pá É o pão do Pá Que se chama Bracinhado Pão do Pá Mergulho 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 Quando alguém mergulha Faz o barulho Tipo um Pá 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 Vocês estão falando em cima Ninguém está entendendo nada Está difícil assim Falei para acompanhar Pá 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 Vrum Vrum Pode ser uma moto Pode ser um carro É aquele monte de Quando alguém está durinho É aquele 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 Fala É o É o Fantasinha É o Fantasinha 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 Continuando É o Fantasinha É o Fala Mas esses Mas esses Daí São os mais Usados Tá bom Lá no Para conferir Tá assim Marca um X Na opção que completa Corretamente a frase Em tirinhas Um dos ícones Que pode indicar o sentimento de amor Qual é o desenho que pode indicar o sentimento de amor É a lâmpada Não Não Coração Ó Aqui ó Sim Aqui Coração A nota musical também não né Aqui ó Pode dedicar seu amor na nota musical Professor Oi Posso abrir? Pode Lú Aqui ó O coração Tenho todo o tempo do som da aula e depois 20 minutos pro lanche Tem ainda uns 20 minutinhos pro lanche Isso mesmo Vamos lá gente Virando Exercício 2 Releia a tirinha da andorinha Lula Apresentada nas atividades 1 e 2 Nos dois primeiros padrinhos Vemos linhas do movimento O que elas indicam Gente Vamos olhar Deixa eu voltar aqui Pra vocês verem Volta um pouquinho lá na página 114 Aonde tem ó Aquela tirinha da andorinha Voltei Que só tem 3 quadrinhos Isso Em cima tem 2 quadrinhos Não tem? Tá vendo aquela linha cheia de pontinha Atrás da andorinha? Tem no primeiro quadrinho Que ela tá andando em cima Né? Ela tá voando Andando não Ela tá voando Em cima dos prédios E naquele quadrinho Do menininho Tem também aquelas linhas Só que ela já tá descendo O que que quer dizer Essas linhas? Ela quer dizer Que ela Que é o lugar que ela tá indo A direção A direção dela Fala, Bernardo Deixa eu escutar o Bernardo Fala De direção Que ela tá se movimentando Ela está se movimentando Isso mesmo Ela indica a gente Que ela está voando Então O que que vocês vão escrever aí? Volta lá na página 122 Tá? O que que vocês vão escrever? Eu tinha falado isso O que elas indicam O que vocês falam Um por cima do outro Não dá pra entender, gente Tá difícil Então vamos escrever Elas Indicam Como é o nome mesmo Da Andorinha? Andorinha Que é Lola 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 Voando Tá? Não só Lola Tem várias outras Quem disse Pronto Não sei Foi o Raul O Raul Gil E você, a Daivet? Gente, não é Daivet É Daivet Não é pra ficar conversando Eu já terminei Essa tirinha é legal A letra Nem nos via Parou agora Vamos prestar atenção Lá na tirinha 3 É de novo A tirinha do Armandir Tá? Lá no No primeiro quadrinho A gente vê Um som E várias notas musicais Essas notas musicais Estão grandes Ou estão pequenas? Grande Grande Primeiro grande Pequena Depois ela fica grande Já respondeu Já respondeu Agora Presta atenção No segundo quadrinho Alguém fala pra ele Esqueceu dos vizinhos? Aí ele fala Claro que não No terceiro quadrinho Até aumentei Para eles ouvirem Ou seja Respondeu Não E qual é a impressão Que dá Que o som está alto Ou está baixo? Alto Porque as notas Estão maiores Até os vizinhos Escutam Né? Porque as notas Estão maiores Isso mesmo Porque as notas Estão maiores Sim Mas não é essa Pergunta aqui embaixo Gente, ó Aqui embaixo Dos quadrinhos Está perguntando assim, ó Como é possível saber Que o aparelho de som Está ligado? Por causa das notas Musicais Pelas notas Musicais Isso mesmo Porque as notas Musicais, né? Então como é possível Saber que o aparelho De som Está ligado? Por Pausa As notas Musicais A outra é legal Ô, Sofino Então como que você consegue De sentir o ritmo? É Lari 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 Ô, pessoal Agora O exercício 4 Vocês vão relacionar Tá? O A Pro Inhaque O B Pro Atim O C Pro Toque E o D Brum Brum Terminei Vou colocar a letra Pro B Vou colocar a letra Lá no No círculo Terminei Dornida Dornida Dordida Não entendi, Bia O Inhaque Eu esqueci É Mordida É É Isso É só olhar na outra página Tá tudo lá Gente, é só ver também as figuras Fica fácil, né? É Alguém falar com leite no nariz Quer dizer que ele fez a tinta Espirrou É a letra B O carro fazendo barulho Ou andando na estrada É o vrum, vrum Letra Isso, Valentina Letra D A menina mordendo Letrinha Nhaque 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 O outro tá batendo na porta Nhaque Nhaque Letra D Vrum Pelo visto que tá Tocando na porta Ele tá fazendo alguma coisa Ele vai falar com uma pessoa O outro Que A gente vai fazer coisa Tudo 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 Quem já fez pode virar, gente Gente, vai ser difícil de achar bom Vamos lá Na cidade É raro as pessoas Terem galos Aqui na cidade, gente É difícil a gente ter galo, né? Galo, galinha Essas coisas É muito difícil Portanto, elas não costumam despertar com o canto desse animal O que nós usamos? O que nós usamos para acordar, gente? Despertador 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 Isso Ótimo O que eu quero falar? Se bem que já apareceu tudo quando eu acordo Eu não acordo com o canto Tem um galo na minha rua? Tem um galo, hein? Não, já passou Apareceu Apareceu Andando Ah, é? E a minha mãe também já viu um cachorro morto Olha, gente Vocês podem não acreditar Mas de manhã eu faço caminhada E tem uma moça Que passeia com bode Um bode na coleira É verdade Quase todos os dias Um bode E o nome do bode é Manoel Porque ela chama o bode de Manoel Quase todos os dias Um bode com ela Passando o bode É verdade Eu já vi Eu já vi Parece que eu estou Isso mesmo, Jacarela Olha, eu já vi bode Ovelha Eu já vi bode ou ovelha Isso mesmo, eu já vi bode Eu também já A gente vê essas coisas Mas num sítio Né? Numa fazenda Numa chacrinha Não no meio da avenida, gente Né? Passei ano de coleira Mas eu já vi Ela quase todos os dias É Aqui, Nentigo Sul Nossa É verdade O bode é um bode mesmo Vai voltar, Crô? Oi? Não Ainda temos três minutinhos Não, porque depois já é o lanche de você, gente Nem dá tempo de voltar Vamos até o fim, tá? Pronto 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 Eu já vi Eu já vi Pera um pouquinho Pera um pouquinho, Mari Pera aí Fala, Beatriz Você diz que a gente Vou até nosso rádio, certo? Não Nem entendi o que você falou Ó Você fala Se movimentando Pra trás Mas o som vai ficando mais longe Não dá pra entender, Vi Mário, fala É Eu já vi Um Um homem Andando de cavalo na rua Ah, sim Isso tinha Eu também já vi Eu já vi Eu já vi Pessoal Eu já vi Como é que isso também Cavalaria, né? Que fala Pessoal, vamos lá Eu já vi uma mulher Num vídeo Que ela tava andando De cavalo No meio da rua Eu também já vi um cavalo Pessoal, vamos continuar Por favor Vamos lá Se eu for escutar a história de cada um Amanhã é pouco ainda Vamos lá Nesse exercício proposto Vamos fazer aí rapidinho O que der pra gente fazer, ó Na tirinha do Armandinho As notas musicais Aparecem bem grandes O que isso significa? Indica que o som tá alto Indica que o som tá alto Indica que o som tá alto Vamos colocar, ó Que o som está alto Ponto final Terminei 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 Daquele galo Que o nome da historinha É dura a vida do campo O galo não consegue O galo Aqui pergunta assim, ó O galo conseguiu Acordar com o seu canto? Ele conseguiu Acordar? Não 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 conseguiu Aí pergunta Aí fala assim Explique Né? Esse explique Não vai dar tempo Da gente escrever agora, gente Tem menos de um minuto Presta atenção, ó O zoom vai acabar É Vocês vão ter cinco minutinhos A mais de lanche Tá bom? É Em vez de vinte Vão ter vinte e cinco Porque não adianta A gente voltar agora Tá? Que é só o tempo de Vou voltar novamente Tá bom? Fiquem aí Cinco minutinhos A mais Tá? Vão até E querem Tá bom?